Música Maria Alcatira afirma, Xanana Maclidera Funo, Torretan, Independência E a Seminário Celebração Tinan Lima Nulo, Revolução dos Escravos O tema, reflexão, descolonização e Timor-Leste Líder Nacional, Maria Alcatira afirma, Xanana Maclidera Funo, Torretan, Independência Tane, Nihusso, Basiração, Fonsira, Aturhano e Nidia, Sacrifício, Nebe Eroesira, Halo, Onar, Rodibel, Retan, Independência Hau, Russo, Basira, Aturhano e Nidia, Guadirani Luta e Nené, Halo, Sacrifício, Bode Hau, Rau, Ma, Katete, Nebe, Nego Sortei pecono liderança, predilinia, quase, mantegoto Simorizam na rua tolum, idemantidão, caramba Chai, Xanana, Chai, Oma, Malu E sortei peli liderança, Xanana, Nihusso, para interpretar Dada Luta e Nené, Halo, Kateteu É Halo, Kateteu Aneza, Bande, Malu Emane, Insucesso Emane, Dane, Mistakes Porém, Seru, Seru, Nené, Insucesso Para o Seru, Seru, Sucesso O Cigo Se Aida, Maksir, Halo, Sala E, Tela, Mare, Repete E, Tela, Mare, Direito, Halo, Alore E, Tela, Mare, Raza Mas, Repete Fila, Pane, Sala, Seru, Mare Nené, Nela, Pé Ida, 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 Fati Ida, Ida, Karno, Fati Rekunyese, Tengke Rekunyese Rekunyese, Katak Xanana, Mahir, Kaya, Xanana, Indiri Loribas, Fina Nesalabot, Ida, Indonesia Purgila, Parai, Sefin Sini, Lema, Sefinan Anulabot, Seru, Isri, Liu Paramanirat, Seru, Araya Nyesha, Katak Tambane Lutene, Ida, Udunyai Lutene, Ida, Udunyai Lutene, Ida, Udunyai Lutene, Ida, Ida, Udunyai La, Ida, 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 Udunyai La, Ida, Ida, Udunyai Nosso suba povo roto atuamoto kodiluta ba molestia. Romalo Neves, Zayme dos Santos. Zyemen.